O programa Encontro com os Serranos na TV volta ao seu canal preferido. Gauchada amiga, de volta com o nosso programa. Estou cevando meu mate com a erva mate buena. Uma erva buena barbaridade, até no nome é buena. Pois não, temos aqui no nosso cenário os chapéus Marcato. O melhor chapéu gaúcho, tem diversos produtos que as senhoras e senhores poderão encontrar aí no site da Marcato. Uma grande empresa catarinense lá de Jaraguá do Sul. Obrigado pelos chapéus maravilhosos que mandaram aqui para os Serranos, o pessoal da Marcato. Vocês que querem aparecer bem nos fandangos, nos rodeios, prefiram chapéus Marcato. É qualidade, durabilidade e claro, uma estética maravilhosa para a sua pilxa. Posto isso, agora a música de Paulo Garcia e seus talentosos filhos aqui no programa. Bom espetáculo a vocês. Bom espetáculo a vocês. Quando a tarde vai embora, que aumenta mais a saudade. Olhando pela janela, a imensidão da cidade, o destino por uma leva, na cidade me embretou. E às vezes fico pensando, a mim próprio perguntando, se ainda sei quem eu sou. Eu sou o rio grande antigo, eu sou o rio grande antigo, caminhando pela rua, fazendo rondas gaúchas a cada quarto de lua. O que eu sou o rio grande antigo, eu sou o rio grande antigo, caminhando pela rua. Que campeão de pousar Eu sou a vertente d'água Que não parou de pulsar Eu sou o próprio ginete Gineteando o campo afora Sou a roseta ensanguentada Sou madrugada alergiada Sou saudade lá de fora Eu sou um burro e um mato E o destino de um pialo Sou capataz de fazenda Sem arreio e sem cavalo Eu sou o Rio Branco Antigo Caminhando pela rua Fazendo rondas gaúchas A cada quarto de lua Sou rancho de Santa Fé Sou guarda-fogo de anjim Que vai queimando o solito No borraio do galpão Eu tenho garras de pião Que morre mas não se entrega E a cidade não agrada Quem cresceu pisando hoje Eu sou o Rio Branco Antigo E o destino de um pialo Sou capataz de fazenda Sem arreio e sem cavalo Eu sou o Rio Branco Antigo Eu sou o Rio Branco Antigo Caminhando pela rua Fazendo rondas gaúchas Em cada quarto de lua Eu sou o Rio Branco Antigo Eu sou o Rio Branco Antigo A CIDADE NO BRASIL 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 MUNDO DEвет AL MUNDO EM MASSA ALri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Encontro com os Serranos na TV Música